O programa oferecido pela instituição me ajudou muito em muitos fatores. Eu tive muitos insights positivos, lidar mais com a liderança, falar melhor com o público, conseguir expressar as minhas emoções, as minhas opiniões. Eu me sinto totalmente atualizada em relação ao mercado, como funciona, como está atualmente, as tendências e tudo mais, porque todas as aulas que nós temos, elas englobam muito a atualidade, os professores trazem dados reais, então foi e está sendo e vai ser ainda muito produtivo, não tenho a menor dúvida.